Voltamos rapaziada, voltamos Mano, estou com a entrega aqui, para pegar uma mentira só Ali no quebradinho ali para baixo Para ver, para o Dente de Moraes, 343 Eu tenho que vir aí no banco e sacar meu cartão O blog está foda Sem cartão, tem o dinheiro do aplicativo para receber ainda Eu não recebi por causa disso Prudente de Moraes, 143 Não, 343, né, na verdade Então, já vai deixando o like aí, já se inscreve, certo? Já deixa um comentário da hora Aqui é a quebrada, né, mano? Já demos aqui, é o fluxo, né? Está ligado Olha o lupo louco, bora dela perto para mim A bora dela esticada, né? É, filhão Seguradinha, está a paz hoje, em sabadão Ainda não trombei nenhuma viatura O exposto aqui estava fechadão, mano Logo eu abriu, ficou como? Pesado Pesado o rosto, mano Daquela forma, né, família? Já vai deixando o like, já se inscreve Porque aqui as entreguinhas não é online Mas é entreguinha online ao mesmo tempo É, família, tem que comprar essa paradinha aqui, ó O bagulho está como? Daquela forma O bagulho é lá na frente Prudente de morar Isso aqui é o... Mano, essa quebradinha aqui, mano É o fluxo, tá? Essa daqui que eu estou... É louco, viada Aqui é o fluxo demais É porque ainda não está à noite E é a noite aqui, pai É o fluxo, mano É várias motos, várias vinas Várias delas Que lejeitão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL